Agora vamos saber os destaques de Colatina e região. Poltronas vazias, pouquíssimos são os doadores de sangue que tem procurado o hemocentro localizado no centro de Colatina. Luana fez diferente, acordou cedo para fazer sua parte. Porque é o meu papel como cidadã, né? Vim aqui para poder ajudar, salvar vidas. Se todo mundo ajudar um pouquinho, né? Fica bem mais fácil. Você começou a doar há quantos anos? Já tem mais ou menos uns três anos, um pouco mais que eu estou doando. E olha que não houve nenhuma razão específica para que a dona de casa virasse uma doadora de sangue. Ninguém da família estava doente, ninguém sofreu o acidente. Ela sentiu no coração. Senti que era o meu dever, né? De cidadão vir cá ajudar e resolvi vir e estou aí até hoje. O hemocentro regional aqui de Colatina está com baixo estoque de sangue. Uma redução de 60% no número de doadores registrada na última semana de junho e nos dez primeiros dias de julho. O diretor do hemocentro de Colatina explica que a queda se deve a dois fatores. Historicamente, no mês de junho e julho, finalzinho de maio, nós observamos quedas nos números de doações. Essa queda motivada pela diminuição do comparecimento do doador, muitas pessoas da nossa região estão envolvidas com a safra do café e ficam impossibilitados de vir, de comparecer aos hemocentros da nossa região para realizar suas doações. E aliado a isso, o inverno, onde nós temos uma amplitude térmica muito dilatada entre noite e dia e muitas pessoas são acometidas por síndromes gripais. E isso inapta temporariamente aquele doador. Uma situação bem diferente da registrada nos quatro primeiros meses do ano. No janeiro, fevereiro, março e abril, nós mantivemos uma média. Não houve um aumento significativo, nem tampouco uma queda significativa. No entanto, a partir da última quinzena de junho, principalmente a última semana de junho, e essas duas semanas iniciais do mês de julho, é onde nós estamos observando essa queda maior. O mês passado, carinhosamente chamado de junho vermelho, foi dedicado à conscientização. O junho vermelho, ele é um mês dedicado à doação de sangue e medula óssea. Os hemocentros estiveram preparados para receber os doadores. Esse comparecimento ocorreu. Houve uma manutenção da demanda hospitalar, no entanto, uma queda no número de doações. Isso impacta os nossos estoques. O diretor do Hemocentro Frisa, que uma doação feita em Colatina, por exemplo, pode ajudar a salvar pacientes de qualquer município do estado. Os hemocentros, eles funcionam como uma hemorrede, como se fosse uma unidade com ramificações. Então, as doações que ocorrem em qualquer hemocentro, podem ser direcionadas para qualquer hospital da rede pública estatual, contratualizado com a hemorrede. Nós temos o Hemocentro de São Mateus, o Hemocentro de Linhares, o Hemocentro de Colatina, a unidade de coleta Nexa Aldório Silva, na Serra, o Hemocentro Coordenador, ali em Maruípe, e dois pontos de coleta no sul do estado, em Cachoeiro de Itapemirim.